Boa tarde a todos, vou começar a nossa audiência, convidar o único prefeito, por exemplo, é para mim, obviamente, o prefeito de Matosinhos, o representante do BDMG, Maurício Muniz, diretor-geral D.R. Davidson, secretário de Júnior Cetópolis Sérgio, e cumprimentar a representante da entidade de classe, empresários, cumprimentar o TUR também, se quiser ver com a mesa também, o subsecretário. Vamos começar a nossa audiência. A gente sempre começa a audiência com uma introdução do anfitrião, aqui com o Herédio Matosinho, mas é nós, a gente quer falar um pouquinho? Abrindo, depois a gente entra para lá. Só para cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar o nosso secretário, o I, desde ontem, que estamos juntos, e uma verdadeira pereduminação, o Sete Lagoas, Matosinhos, Pedro Pôr da Manhã de hoje, cumprimentar a cada um que esteve presente, o BDMG, o Herédio, aqui, nessa empreitada. Dizemos que a construção, o novo Tragédio da 424, ela não é importante só para Matosinhos, não. Ela é importante para Minas Gerais. A nossa ligação principal, uma cidade de Sete Lagoas, uma cidade que tem um PIB muito bom, uma cidade que tem um parque industrial extraordinário. Sete Lagoas depende dessa rodovia para continuar crescendo em torno de Sete Lagoas, continuar desenvolvendo, gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida para aquela população. Matosinhos está no meio do caminho, claro, grande beneficiada, a nossa cidade é portada ao meio, pelo dia 424, quem passa por lá, vê a quantidade de quebra-molas que nós somos obrigados a fazer, as datas de quebra-molas, quase, para cada vez, nós vamos aumentar mais altura, porque a quantidade de carretas, a quantidade de veículos passados por hora, não nos dão segurança de atravessar do lado do outro. Então, tivemos, foi a única cidade, colocar quebra-molas, sem dizer que nós temos um impacto grande na vida daquela população, com mais de 2.100 veículos, olha, contamos, nós contamos, média 2.100 veículos. Então, é preciso de ter um olhar, e eu quero aqui registrar esse nosso agradecimento ao governador, seu governador, com o hotel, essa estratégia foi prometida por 4 governadores, um, inclusive, só para fazer audiência pública, eu não sou bonita, fizemos uma audiência pública, viemos aqui, ficamos cheios de esperança, e depois nós ouvimos na manhã de hoje, falando, ah, que poderia ter feito, porque fez até Petropondo, olha, poderia ter feito sim, eu acho que tivemos 10 anos aí, poderia ter sido feito sim, pelo menos em 10 anos, eu quero dizer que hoje sou prefeito de Matosinhos, segundo mandato, fui reeleito, mas fui prefeito de Capimbranco, também, desde o quanto prefeito de Capimbranco, lutando com todos os governadores para ver se nós conseguimos resolver esse problema, 4 e 4, e agora nós estamos tendo essa abertura, o governador foi sensível à nossa causa, quantas vidas mais tem que ser, sem fadas, para ter um olhar com o vetor do norte, com essa região do estado de Minas Gerais, então, governador foi sensível, esteve na nossa cidade, viu de perto, um amigo nosso tem que passar, é uma cidade que beneficia ao estado de Minas Gerais, comenta negócios, se como aeroportos, se como, são de empreendimentos que fazem a vida melhor. Claro, aí hoje eu ouvia isso, ah, nós somos contra pedágio, quem quer pedágio? Ninguém quer, eu também não quero não, mas se é a forma que nós temos o tempo de empreendimento, o pedágio, eu prefiro que tenha um pedágio e que nós possamos ter chegado ao nosso destino com segurança. É melhor pagar o pedágio em termos, uma estrada boa, um equipamento bom para o desenvolvimento da cidade, daquela região, do que nós não termos pedágio e não termos estrada também. Nós não podemos olhar, ter um olhar apenas localizado, se olhar a 424, até Pedro Lopurga ela é duplicada, mas ela chega até Sertagoas como 424, precisamos de olhar a estrada como um todo. Então, daí, a importância dessa estrada é um empreendimento extremamente necessário para Minas Gerais, nós vimos outros estados que as estradas têm pedágio, praça e pedágio, São Paulo é um exemplo disso, e nem por isso o Estado perdeu a competitividade, não perdeu o empreendimento, pelo contrário, continua crescendo e crescendo com mais velocidade, porque onde coloca energia elétrica, estrada boa, aeroporto bom, com certeza vai desenvolver. Essa esperança que nós temos de que essa estrada possa incluir o processo de concessão, ser construída, melhorar as condições de vida de uma população muito grande. Todo o setor do norte, o vetor norte, que não se resume até Matosinhos, todo o norte precisa dessa estrada para vir ao aeroporto, para vir aqui a cidade administrativa passando por dentro de Matosinhos. Só no entorno do Setê-Pagoas são 21 cidades, só no entorno do Setê-Pagoas. Depois do Setê-Pagoas, tem outras. Corveiro, por exemplo, vai passar por Matosinhos, para vir aqui todos, ninguém vai passar por as aeroportas, vai passar todo dentro da cidade para vir aqui ao aeroporto. Então, vai aí a importância dessa obra, desse empreendimento. E, mais uma vez, eu quero aqui reconhecer o esforço da Secretaria de Estrada dos Volos, o esforço do Murilo, que tem sido um grande parceiro nosso. Eu tenho tido um olhar diferenciado e também o nosso governador do Estado. Quero aqui render essa gratidão por esse olhar, porque nós estamos lutando com essa estrada há muitos anos. E só agora estamos vendo os primeiros acordos. Não tem nada pronto ainda. Temos que lutar muito para que isso se efetive, realmente possa produzir qualidade vinda, dar condições de sobrevivência pelas populações que são beneficiadas. Muito obrigado. Se você tiver vontade, professor, vou me dedicar um pouquinho, né? Pode ficar as duas horas ou a quantidade que desejar. Se vocês quiserem sentar aí, olha aqui, está fácil de ver. Começar a audiência pública. Estou atrapalhando bem aqui. Escaline. A audiência pública, são duas horas de tempo, não necessariamente preciso de tudo. Nós vamos demorar 20 minutos. Se a gente deixa 20, mais a apresentação 30, está 50 minutos. Perguntas e respostas em 60 minutos. Considerações finais, 10 minutos. O tempo da audiência, já falei, duas horas. Todas as perguntas, posicionamentos relativos ao objeto dessa audiência pública, deverão ser formalizadas por escrito no formulário de entrega aos participantes e contendo os dados ali solicitados. Os formulários serão recolhidos pelos servidores da CETOP e as perguntas ou posicionamentos serão tratados de acordo com a ordem de chegada à mesa e poderão se agrupadas por tempo. Caso a pergunta ou posicionamento encaminhada à mesa já tenha sido enviada por um participante, tenha sido respondida, a mesa não voltará a pauta. Caso o tempo estipulado da audiência esgote, as perguntas e respostas recebidas e não respondidas serão disponibilizadas antes da publicação do edital no endereço eletônico www.transport.mg.gov.br. Todas as ações e informações que comprovam a realização das audiências públicas vão ser documentadas. É um trecho da RMG 424, quilômetro 5108, começa com o entrocamento da RMG 010, aí está o traçado, passando a cidade de São José de Ará, Pedro Pouro, Profis, Matoszinha, Capim Branco, Prudente Florais, Sul e Grande, Sertagulhos, as mais próximas e Vespasianes, Lagostano. Aqui estão os investimentos obrigatórios da pretensão da nossa concessão. O de Vespasiano, a Pedro Pouro, tem ali, naquele trecho, 29,60 quilômetros de faixas adicionais, tratado aplicado, ele necessita faixas adicionais. Entre esse trecho, de 10 quilômetros de 0 até o 19, existe uma rotatória alongada no início, que é ali em Vespasiano, depois temos duas passarelas nesse trecho, do quilômetro 0 até o 19, marcada, dois trevos completos nesse pedaço, e duas melhorias de interseção existentes. seguindo do quilômetro 0 até o quilômetro 0,23, nós temos 20, duplicação, 12, nesse ponto aí é duplicado, no quilômetro 0 até o quilômetro 0,23,4. E antes do contor de Matoszinhos, tem dois trevos completos, que é aquele ali da, que se chama lá de trevo da morte ali, Pedro Pouro. Logo após, ali naquele ponto de dois trevos, é completo, faz o contor de Matoszinhos, andando do quilômetro 0,23 ao quilômetro 0,36, é o novo traçado da 424. Nesse trecho também, além do contorno, será feito 29,6 quilômetros de faixas adicionais. Tem a faixa adicionais nesse trecho do contorno. Nesse trecho do contorno, tem um trevo completo, então, se eu li para a capim branco, e uma rotatória alongada, é logo após o contorno. Do quilômetro 36 ao 41, duplica, e tem 10 quilômetros de apostamento. E nesse trecho, logo após o contorno de Matoszinhos, tem uma rotatória alongada no início, no meio tem outra rotatória alongada, furilante, e no final, outra rotatória alongada, antes do contorno de Prudentes Moraes. Prudentes Moraes faz o contorno, é do quilômetro 41 ao quilômetro 46, e logo após o contorno tem um trevo completo, e antes de Sete Lagunas tem uma rotatória alongada. Isso aí está tudo no site, toda a explicação, a gente faz audiência pública resumindo as propostas, mas estão todos no cronograma, todas as obras, os períodos aonde que estão marcadas as obras. Pode passar. Aqui é o trecho da estrada, aí está marcada as duas passarelas, seis de interseções em contorno de alongada, seis trevo completo, e duas pedorias de interseção. Os investimentos, o cronograma também, obras e ampliação da capacidade obrigatória, via marginais, 100% até o sexto ano. Novos traçados, que é o contorno de Marcosinho e contorno de Prudentes Moraes, 100% também até o sexto ano. E as intervenções necessárias, a melhoria de intervenção, 100% até o sexto ano. A duplicação, 60% até o sexto ano, e faixas tradicionais, em pistas simples ou duplas, é 29% até o sexto ano, do primeiro ano, 21% e assim por diante. Serviço disponibilizado ao usuário, a ambulância, o tempo máximo é 20 minutos, devido ao trecho, porque é muito perto, então não faz sentido deixar 30 minutos. Um guincho leve a 25 minutos também, e um guincho pesado, tempo de resposta máximo 30 minutos. Apreensão de animais e combate a incêndio, um veículo, tempo de resposta 30 minutos. Inspeção de tráfego, um veículo tem que passar nove vezes ao dia, no mesmo ponto das rodovias. Base operacional, uma unidade. O controle de tráfego, centro de controle operacional é um, três painéis de mensagens variáveis, quatro, assessoriamente de tráfego, seis radares, quatro, detecção de altura, e quatro, pós-empesar de imóvel. Geração de emprego estimado, durante as obras 400, e no período de operação 300. Sistema de pedagiamento, são dois pedágios, um no quilômetro 8,7, e outro no quilômetro 38,10. As contas foram feitas com base, em janeiro de 16, porque nós fizemos a PMI em 2015, e em janeiro de 2016, o pedágio seria 3,46, e 2,38. Como é normal, o IPCA, o reajuste, nós já estamos reajustando, até novembro de 2017, porque é muito ruim, a gente fazer uma audiência pública, falar que o tarifo é 3,46, e aí começa com 3,80. Então, não faz sentido. A gente fez questão de fazer. O ajuste e as contas de todas as planilhas, de todo o serviço é baseado em janeiro de 2016. Aqui, mostrando o local do pedágio, aonde está localizado o pedágio, no caso do primeiro pedágio, está depois de São José da Lapa, antes de Confins e Pedro Pouro. Então, ninguém vai para a Confins, que vai para a Confins, tem espaço de ir para a Confins e Pedro Pouro, para o Belo Horizonte, sem pagar o pedágio, isso é considerado no custo do pedágio. Aí, está mostrando a localização, depois São José da Lapa, o ponto de localização do pedágio, 5 km para mais ou para menos, nesse caso, aqui não vai ter espaço, porque sempre a licitação deixa 5 km para mais ou para menos, porque há sempre uma dificuldade de localização, de desaboniação. Então, o ponto aqui vai ser um pouquinho de 200 metros para cá, 200 metros para lá, porque não tem outro local. Seria o local, estimado para o pedágio, a primeira praça de pedágio. A segunda praça de pedágio é antes do contorso de Budente Moraes e está antes também de Funilândia. Então, estimativo ao local vazio, sempre que você escolhe o melhor local, então, aí está previsto também, 5 km para lá, 5 km para cá. Os investimentos em recursos, isso que hoje de manhã a gente estava na audiência pública, não me lembro de contar, que é o que foi o que eu disse no Brasil, porque foi difícil para a audiência pública, um investimento muito alto em 6 anos. O Estado não tem esse dinheiro. Então, é uma opção fazer a concessão ou não. 403 milhões de reais em 6 anos, mais de 60 milhões por ano um investimento muito alto mesmo se o Estado arranjasse dinheiro hoje para fazer as obras ele não ia gastar não ia ter esse valor porque você tem que conservar você tem várias coisas não ia colocar ambulância, não ia colocar guincho tem várias melhorias que a gente não ia ter condição de fazer aqui exige um nível de serviço alto então o investimento até o sexto ano é 400 milhões e durante o período todo de 30 anos, 1 milhão e 68 1 milhão e 68 pode passar aqui sempre a gente mostra os tributos o municipal são 109 milhões durante 30 anos os tributos federais mais de pós-federais é 79 mais 357 no final os tributos federais somando todos os tributos dá 546 milhões de reais normalmente dá 25% as concessões de São Paulo por exemplo dá 25% para o governo federal nós vamos fazer aqui não dá 25% para o governo federal então não é se o ideal seria que o imposto zero cairia 25% no preço do pedáculo aqui está mostrando quais municípios que teriam direito ao ISS que ele é dividido Vespasiano São José da Lapa Confins pegou ponto Batuzinho e Prudente Morais em 7 agosto traçado a gente está fazendo questão de mostrar porque são vários municípios o Cabo e Branco não está dentro a gente não tem a chave mas aí são os municípios que terão direito ao ISS o Programa de Exploração Rodoviária da Rodovia que está no site também ele tem que atender os parâmetros de desempenho e qualidade do serviço para o estado do usuário qualidade e capacidade adequada à demanda da infraestrutura previsão de obras e melhoria de ação de capacidade obrigatórias com o cronograma pé determinado atendimento à demanda através da manutenção do nível de serviço com todo o prazo da concessão que é o catílio serviço obrigatório dependendo do nível de serviço ele é obrigado a fazer as obras aqui de novo a gente está com o nível de serviço essa foto é americana você tem o nível A e você tem o nível F no Brasil nós pedimos o nível de serviço D não pode ser F porque F tem carrafal nem é é D nós não temos condição hoje de pedir um nível de serviço A porque o pedágio ficaria muito caro seria muitas obras necessárias para que tivesse a distância de todos os veículos durante todo o dia todos os feriados você tem que a distância o nível A é o céu o nível F é o inferno e nós queremos ficar no purgatório mais ou menos o purgatório que o nível D para não gastar muito dinheiro senão o pedágio fica caro nenhum segmento poderá operar com o nível E a concessionária obrigada a monitorar constantemente fazer projeções do nível de serviço caso as projeções do nível de serviço indiquem o atingimento do limite definido a concessionária com presidência de um ano deve iniciar a demoração dos projetos para as obras necessárias para a manutenção do nível de serviço atingindo o limite do nível de serviço em qualquer dos trechos das rodovias a concessionária terá o prazo máximo de um ano para a conclusão e entrega das obras necessárias a realização das obras na manutenção do nível de serviço é obrigatória para a concessionária e não exigir gerar recomposição do equilíbrio com o não financeiro contrato de concessão o edital tem inversão de fases a definição do vencedor é pela maior prova ofertada por dano concedente sem valor mínimo liberado e dividido em 348 parcelas mensais aqui já teve uma sugestão hoje de Pedro Poulo de que a gente fizesse um misto de menor tarifa e maior autógrafo aí tem que fazer uma conta matemática porque fica as duas coisas na verdade o Brasil é muito acostumado com a menor tarifa que é um sucesso danado menor tarifa ninguém faz obra confusão danada lava jato chegou dali o IPV menor tarifa 30% desconto ninguém faz aí fica o debate se algum dia o Brasil tiver vergonha as pessoas tiveram vergonha eu acho que não vai trabalhar com o menor preço ao dia que tiver cultura sim pode ser técnico preço o menor preço hoje todas as obras do Brasil que vocês já sabem estão em torno de 20% a 30% tanto faz a iniciativa privada ou o poder público a média é de 20% a 30% e desconto de todos os investimentos que é feito no Brasil obviamente alguma coisa está errada ou o preço que o poder público citou é errado o cara tem condição de fazer com o BDI com o lucro de 10% o mesmo cara dá 25% desconto ou também com o preço da iniciativa privada exagerado e quando o ERA chama alguém para fazer alguém dá desconto e sobrevive essa é uma enigma então nós optamos por maior autórgica e o preço da tarifa é fixo e dividido por 348 meses qualificação e problema financeiro tem que ter 1% do valor estimado da contratação garantia da execução contratual valor 5% do contrato participação em empreendimento de grande porte atestados que comprovam a participação em um ou mais empreendimento de grande porte investimento de pelo menos 45 milhões e tem capacidade de captação de recursos a longo prazo atestados que comprovam a participação em um ou mais empreendimento que tenha captado pelo menos 40 milhões por meio de financiamento de longo prazo prazo de negociação superior a 5 anos aí a saúde financeira da empresa também está a liquidez superior a 1 igual a 1 liquidez geral liquidez corrente na de prensa na bancagem liquidez dos fundos aí tem empresa em geral mercado financeiro sistema de previdência privada fechado então os índices estão aí em habilitação de um índice de recado fiscal qualificação técnica pedindo quase nada atestada de construção conservação e instalação de rodovia todo mundo tem isso ponte viaduto todo mundo tem serviço de operação de rodovia apresentação do plano de negócio padronizado e índices contábeis o contrato prazo de duração de 30 anos prorrogado somente dos casos de equilíbrio econômico financeiro do contrato atendimento integral perco previsão de revisões periódicas compromisso de integralização do capital social da concessionária comitê técnico para a solução de divergências e previsão de arbitragem aqui a gente fez uma estimativa de risco todos os concessionários que vai disputar essa concessão vai ter o seu risco olhar o seu risco a gente colocou na licitação que o licenciamento ambiental até o quinto ano é com suporte da concessionária e do poder público para evitar que a concessionária do Brasil inteiro muitas vezes não fazem obras e se aproveitam do não licenciamento ambiental para não fazer os investimentos e por incrível que pareça hoje de manhã tivemos elogio a Nascentes da MG 050 que se apegou ao licenciamento ambiental se tiver aqui não tem problema eu falo isso mesmo publicamente se pegou o licenciamento ambiental para não executar obras para não cumprir o cronograma nós fizemos uma mudança do contrato unilateral há três meses por aí e até agora não fomos contestados juridicamente porque se você apega ao licenciamento ambiental a gente sabe que no Brasil é complexo aí a gente não tem problema nenhum não fazer obra desde que faz o reequilíbrio para baixo se não tem investimento naquele mês faz o reequilíbrio para baixo só que no Brasil é quase uma é muito difícil acontecer isso caso fortuito ou força maior obviamente alteração de condições de contrato aumenta em cargos aí não é previsível né o nosso poder se tiver em cargos a gente tem que ou assumir a conta partida ou aumentar a tarifa a concessionária licenciamento ambiental após o quinto ano risco de engenharia e passivo ambiental é todo da concessionária a licitação da 135 está havido várias perguntas sobre o passivo ambiental todo o passivo ambiental está claríssimo é da concessionária está escrito o valor no item lá que a gente colocou 05 cada meia nós corrigimos está na planilha se procurar acha o valor estimado tem valor tem dinheiro previsto para fazer o passivo ambiental então está definido lá então não tem muita dúvida a pessoa fica procurando muitas vezes as perguntas é para prorrogar uma licitação é para não ter uma licitação é para alguém tentar ganhar porque muitas vezes é muito simples você olhar porque no caso estava 05 a conta era meio para evitar confusão nós colocamos meio e deu umas 45 dias para evitar confusão porque teve uma época teve uma licitação aqui que estava dentro do prazo estava dentro do prazo só que você mudou o item e continua o mesmo prazo o Luiz Sorocin continua o mesmo prazo até errado o juiz nem conta fez mas ele que manda e a licitação caiu então para evitar isso a gente sempre quando muda a gente coloca o prazo para evitar aos juízes que não leem e que dão decisão que atrapalha a gente desapropriação e alteração de juros óbvio diferença de custo de obra óbvio desapropriação e manejamento de serviço público é todo risco da concessionária esse aqui é um filme que pra quem nunca viu isso é um filme da costura de Brasília que por surpresa tinha pedágio aqui na 424 não sei se alguém sabe mas a gente achou esse filme e nós vamos passar um pedacinho dele só pra mostrar que o pedágio não é novidade o pedágio o engenheiro Pires de Sá diretor da divisão de construções mostramos o traçado da estrada Rio Brasília a via de acesso aproveita a estrada Rio Belo Horizonte com uma variante aberta na Rio Petrópolis que tem o prefixo de BR3 passamos a focalizar o início da nova rota aberta rumo ao sertão pelo departamento nacional de estradas e rodagem deixando ao fundo a capital mineira e seguindo o rumo de Bambuia por esta marca já estamos circundando Belo Largo Artificial um dos recantos turísticos de rara beleza urbana em Belo Horizonte pela rodovia MG1 inteiramente asfaltada prosseguimos viagem contornando colinas verdejantes e passando pelo primeiro posto de cobrança da taxa de pedágio indo ao governo de Minas e a roda continua em retas quilométricas e suaves raios de curva rumo ao município de Pedro Leomão mais antigo estou com saudade daquele canal 100 que tinha no cinema já não ouvi o som as audiências públicas nós estamos terminando hoje a quarta fizemos duas ontem sete da Guzzi e Matuzinhos hoje de manhã entre do Pão e 15 horas e agora nós vamos fazer em Belo Horizonte pode passar a estimativa de como nós já fizemos apanhamos muito na 135 o modelo do edital então agora o edital dessa se for vazia com a sessão era muito simples já está pronto já está discutido analisado pela GE e a audiência novembro se tudo após essa audiência tem que contar 15 dias úteis nós devemos publicar o edital se tudo correr bem no final de dezembro e a homologação a gente põe o ano de 2018 mas na verdade é o primeiro semestre que é viável se tudo correr bem no edital no primeiro semestre qualquer informação procurar o site setop e www.autransport eu já falei a concessão MG424 tem lá tudo definido e vai ficar aí durante 15 dias úteis para consulta e para dar sugestões nós vamos agora passar a pala encerrando aqui e só para Tires de Saipides talês Pires saiu ali Tires no escrito mas é Pires senão coitado do do DNDR lá que ele vai ficar revirar na cova lá tadinho então chamar o nome dele correto então encerrando essa parte nós vamos começar agora pelas perguntas e respostas e a mesa aqui está o o Maurício e o Davis para ajudar a gente a responder ok sim aqui não vai se usar o microfone primeira questão aqui é do Marcelo Boa 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 Da época Rodovias Marcelo Turek esse digital considera como requisito para a qualificação econômica financeira o índice de liquidez geral e liquidez corrente superior a um talvez de gente algum tempo não tem sido praticada no setor de concessões rodoviárias pode ser observado nas licitações leilões federais de 2009 e nas licitações estaduais como as de São Paulo entendemos que tal índice não é apropriado para oferecer capacidade financeira da propanente ao mesmo tempo que restringe a participação do concessionário do setor já leva em consideração apenas o montamento passivo e desconsidera os investimentos realizados que são registrados no ativo mobilizado portanto ficou fora dessa forma de cálculo nesse contexto sugerimos a substituição do tal índice mínimo pelo requisito de patrimônio líquido mínimo patrimônio líquido é o melhor indicador de capacidade financeira refletiva montando o capital investido pelos acionistas e do licitante bem como seus resultados acumulados até aquele momento também em geral a recorrência usada pelos financiadores nas concessões de financiamento logo para os projetos de infraestrutura alternativamente caso a decisão dessa condição seja manter o índice de liquididade geral o índice de liquididade corrente sugerimos a redução para 0,5 aí tem mais do mais de um o primeiro é a primeira aqui é do Daniel de Matosinhos ter isenção de pedágios e veículos em circule dentro da área de concessão entre empresas na região como será esse controle e veículos que adquirem mercadorias produzidas dentro das cidades afetadas pelo pedágio não tem previsão de isenção de pedágio para essa pergunta aqui não está previsto o governo de mina pensa em construir uma agência reguladora para gerir as concessões de minas da Bilo da STB pesar a bênção mas não é algum medo ainda achamos que você não tem concessão nenhuma você tem só MG 050 e está a tentativa agora de fazer concessão da 135 a 24 quando tiver um volume razoável quando a gente tiver uma quantidade de estrada concessionada obviamente terá que ter terá que ter uma agência reguladora ainda da Eco Rodovias a cláusula 125 do contrato da minuta de contrato na verdade diz que a distribuição dos dividendos só poderá ocorrer no exercício seguinte a que tiverem executados pelo menos 80% das intervenções obrigatórias do PEC nesse caso entendemos que o termo intervenções obrigatórias refere-se as intervenções previstas para os primeiros cinco anos conforme o PEC está correto o nosso entendimento porque tem intervenções obrigatórias que estão lá pelo 10º 15º ano e aí se cumprir 80% das intervenções só correriam muito no final acho que essa aqui a gente dá uma olhada no número todo do contrato do contrato não está examinado sendo a MG 424 uma via com importância que se destaca porque não se prioriza o investimento na mesa o Ronderei o Ronderei Dias e Pedro nós estamos no Brasil é através de concessão não existe linha de financiamento no Brasil hoje para a estrada o governo federal não vai antes de 2020 a gente não vê nenhuma perspectiva de conseguir dinheiro porque esse ano não tem nenhum ano que vem vai eleger o novo presidente em 2018 em 2019 ele não vai conseguir provavelmente não vai conseguir ter a economia ter investimento então a gente imagina pode ser até que seja antes que financiamento o Estado vai conseguir todas as estradas que o Estado faz hoje há muito tempo é dinheiro financiado então o Estado não usa recurso próprio porque não tem para fazer investimento em Estado então a forma que encontramos foi essa ou antecipa agora o investimento ou aguarde o tempo que a economia desenvolver a gente tiver imposto para fazer as outras Maurício Danilo Andrade da Debreche solicita-se esclarecer qual é a taxa de desconto da concessão o edital cita 9.20 e o anexo 5 fala em 9.43 a gente vai dar uma olhada aqui no anexo que nós estamos trabalhando com a ativa de 9.2 9.2 melhor como eu a 9.2 pode ser que só o anexo venha ficar de uma forma anterior nós estamos trabalhando com a 9.2 nós estamos usando a mesma antiga do governo federal da NTT o Vanderlei pergunta quanto custa a manter a MG 010 quais os serviços que o Estado dispõe nesta via qual o fluxo viário aí você pode responder essa parte que você contém atualmente os serviços que estão sendo feitos lá na MG 424 são quase que exclusivamente serviços de conservação rodoviária passe eu estou fazendo a comparação da MG 10 com a olha aqui vamos aqui não vai ser o Pedro Buda que cada um fala e outro responde tá MG 10 vamos continuar aqui que a gente chega lá MG 424 a gente está fazendo serviço de conservação rodoviária nela recuperação pavimento tabagoraco remendo roçada limpeza dispositivo de drenagem e basicamente sinalização quanto quanto a MG 10 são são os mesmos serviços que são feitos na MG 424 o que acontece na MG 10 é que para 2014 ela foi recuperada até o entroncamento para a Lagoa Santa assim como foi recuperada a MG 424 a partir da MG 10 até o entroncamento da MG 800 então os serviços ali demandam um menor investimento com conservação só para a MG 10 também é importante lembrar que ela não termina aqui no entroncamento para a Lagoa Santa a MG 10 continua em Lagoa Santa e Conceito do Mato Dentro Cerro e nesses locais todos os serviços são basicamente de conservação rodoviária o completa pergunta dele dizer qual a gente vai olhar aqui qual o fluxo também continuou a primeira pergunta é a manutenção a segunda qual o fluxo viário de da MG de 10 por que não implantar o pedágio de trocamento da MG 10 com a MG 424 e de sete lagunas é uma discussão essa aí é a proposta dele e o fluxo do Maurício para a palavra nós temos aqui o fluxo de veículos da 424 da 424 então o pedágio 1 ele está com 22 283 mil veículos diário médio e no pedágio 2 está com 8 467 é a próxima pergunta aqui da Mônica haverá isenção de pedágio para o transporte público ou desconto isso nós vamos analisar a princípio o cálculo da tarifa está imutido que o transporte público vai pagar nós já fizemos as contas muito pouquinho provavelmente nós vamos ajustar com essa urgência pública nós vamos ajustar e retirar o transporte público da tarifa tá isso aqui nós estamos estudando ainda Angélica Torres pergunta pessoas que trabalham em São José da Lábia e moram em Pedro Leopoldo e fazem esse trajeto quatro vezes por dia terão algum tipo de desconto de pedágio não terão desconto todos os usuários passando pela praça de pedágio não importa quantas vezes vão pagar a tarifa de uso da rodovia Leandro de Paula como ficará a situação das empresas da região pois utilizam a rodovia para escoar muitos de seus produtos quem vai pagar por esse aumento de custo provavelmente para as empresas assim como para os usuários o pedágio ou a concessão na verdade é o pedágio a concessão ela é benéfica ela não é prejudicial é um custo que você paga através do pedágio mas ele dadas as condições de melhoria da vida você tem uma redução maior do custo do que o custo do pedágio por isso que você faz a concessão porque você vai economizar tempo de viagem isso em termos de logística extremamente significativo você vai economizar todas as despesas de custo de transporte combustível manutenção isso reduz também o custo da viagem então todas as contas que são feitas chegam à conclusão e não é nessa concessão em qualquer concessão é bom lembrar que essa é uma das concessões que tem as menores tarifas praticadas no Brasil quem tiver curiosidade era importante olhar a página para ter a situação do conjunto das tarifas de concessão no Brasil a página da Associação Brasileira de Concessionários do Lovias hoje a gente deve ter por volta de umas quase uma centena de concessões e tarifas que vão de 14, 16, 9, 10 reais e isso nunca aflugentou ou restrição às empresas nem ao deslocamento das pessoas porque você tem um ganho que precisa ser quantificado e é sempre quantificado nos casos das concessões da redução do custo do deslocamento pela redução do tempo da viagem pela redução do número de acidentes e pela redução do custo do transporte o Eduardo também pergunta como a população poderá acompanhar e fiscalizar as obras e o trabalho da empresa vencedora da licitação nós não temos no edital obviamente não está escrito que tem uma comissão de transporte nós já estamos discutindo isso lá no 35 não é usual em concessão do Brasil ter uma comissão de fiscalização normalmente tem uma comissão técnica do poder público ou agência quando existe agência no caso a fiscalização do poder público é o setor e o comitê técnico mas é uma discussão que a gente pode estar conversando aí para ver enquanto não tem agência como a população participa da fiscalização da concessão porque hoje eu não conheço nenhuma estrada no Brasil concessionada e que tem uma comissão participando mas é uma coisa interessante qual o motivo de dois pedágios é um percurso tão curto o motivo de dois pedágios você poderia fazer um mas o pedágio seria mais caro prejudicaria o que foi estudado o que ficaria melhor seria dividir em dois porque a maioria tem muita gente é mais para Pedro Pouro do que para Seta Gomes não tem mais gente indo na região Pedro Pouro do Mantuzinho do que para Seta Gomes poderia dividir se somar os dois aí ficaria muito caro o pedágio o primeiro estudo foi de um pedágio só o primeiro estudo foi feito era um pedágio e estaria pior porque estaria antes de Pedro Pouro então não resolveria o problema seria mais caro e não resolveria o problema mas de toda forma essa é a discussão o valor do pedágio está dando 0,12 33 quilômetros o 50,1 que o Brasil normalmente passa de 0,8 0,9 12, 13 14 São Paulo tem até 16 a próxima pergunta Maurício tem coisa para falar no microfone? é eu quis respeitar aqui as ordens dessas pessoas é Xemite da Incau como fica a capacidade de competição das empresas ali instaladas se meteram as produtoras de cálculo creteiras dado que não haverá ganhos perceptivos na qualidade da pista de rodagem e as famílias que trafegam entre as cidades afetadas principalmente a oneração sobre os funcionários que trabalham nessas indústrias então aqui é importante esclarecer que você tem investimento primeiro uma concessão de 30 anos então é outra vantagem da concessão que você não fica dependendo da capacidade do Estado para ter investimentos então durante todo o período da concessão você vai ter investimentos se hoje você tem um trecho que tem uma capacidade adequada ou próxima adequada isso não garante que durante os 30 anos eles vão estar adequados e com a concessão eles passam a não depender mais da capacidade do Estado de investimento muitas vezes na nossa história tem momentos de capacidade mas geralmente o Estado não tem capacidade de fazer os investimentos então você ganha uma capacidade de investimento e um contrato que te viabiliza e coloca essa rodovia em condições para os 30 anos aqui é importante mostrar também que é uma evolução em relação aos pedágios principalmente as concessões principalmente as concessões da década de 90 e início das 2000 onde você está trabalhando com nível de serviço que garante que não só os investimentos necessários observáveis hoje em dia serão feitos como aqueles que vão ocorrer em função do volume de tráfego hoje não observado pelo nível de serviço então isso garante que mesmo trechos que hoje aparentemente tem um serviço adequado vão continuar durante 30 anos tendo a qualidade de serviço mantida que gera um benefício mesmo para quem está num trecho hoje que aparentemente está adequado mesmo assim nesse trecho que deve ser ali os 19.9 primeiros quilômetros que já estão duplicados eles vão ter uns investimentos obrigatórios isso também a gente tem a previsão de marginais quase 2 quilômetros e tem a previsão também de terceiras faixas em quase toda a extensão dessa quilometragem então tem fora rotatórias alongadas trevo completo então tem também trevo que vai dar uma qualidade melhor de transportabilidade nesse setor qual a o Daniel qual a última contagem de volumen do trecho do posto B2 a última tem três meses no máximo a gente os estúdios estavam prontos da concessão aí estava com dúvida a gente tinha muita dúvida se o contorno precisaria ser duplicado ou não porque se o contorno o número de veículos exigisse a duplicação do contorno de patuzinho do trecho de morais significava que não era viável essa concessão e a gente teve que fazer um estudo que contou recentemente o contado então não faz mais que três meses essa última contagem de veículos o evento da duplicação pós-gerador de viagens visto a proximidade dos parques industriais de Cetagos do aeroporto internacional em Confins as projeções de volume contemplam essas condições de aumento de tráfego sempre contempla todo você vai estudar mas você não sabe você tem uma média brasileira de crescimento não tem não é possível ninguém adivinhar que vai subir 20% ao ano ou 3% então há um número razoável de crescimento da economia a média antigamente era 3% ao ano média de crescimento razoável uma crise econômica na hora passa para 2% então está previsto sim agora é uma previsão de crescimento está nas tabelas nossas a previsão de crescimento se não me engano é 3% ou é 2% porque dependendo da crise econômica a coisa fica feita qual a necessidade real da cobrança de pedágio entre Pedro e Belo Horizonte uma vez que a rodovia já está revitalizada aí eu acho que a gente vai responder mesmo que hoje ela esteja revitalizada aqui nós estamos pensando em 30 anos e nós estamos pensando também na melhoria desse trecho e estamos pensando na manutenção do trecho também por 30 anos Bom, essa é a mesma pergunta feita aqui pelo Cid de Santos ou pelo Maurício e acho que só para ressaltar que a 424 ela está avisa a rodovia como um todo ou seja da MG10 até a BR-040 lá os 51 quilômetros da rodovia a gente não deve pensar no tráfego só de Belo Horizonte e Pedro e o Porto mas aquele tráfego acontece também no sentido para atender todo esse movimento de carga e de pessoas que acontecem a partir de Belo Horizonte ou do vetor norte da cidade de Belo Horizonte que utilizarão a MG10 e a 424 para ligar Santa Cruz Curvelo para a Beba e o próprio norte de Minas então nós estamos oferecendo quem utiliza a BR-040 para pegar o anel rodoviário de Belo Horizonte para vir no sentido da 381 norte por exemplo sabe a dificuldade que é isso então o oferecimento dessa rodovia nas condições que ela está sendo proposta através da concessão vai facilitar muito esse transporte de carga e de pessoas então nós temos que pensar a 424 como um todo com certeza se ela fosse pista simples entre a MG10 e perdeu o voto os estudos iam ficar um pedágio mais caro para agora o que colabora para a MC nessa base é exatamente esse trecho de 19 km já sendo aplicado o Júlio César de São José da Lapa também da empresa Ical é uma região de indústria onde automaticamente correria aumento no frete com isso a conta vai cair para o consumidor dizendo que não acha justo há um debate sobre isso também não é uma coisa assim porque eu pago tarifa porque eu pago pedágio meu frete vai subir portanto vai estar na conta do consumidor tem outra conta que é feita que há o aumento de salário da região no caso do sul de Minas o caso do sul de Minas é o pedágio a duplicação da 381 mais o pedágio significou um desenvolvimento maluco lá hoje o 8º sul de Minas não tem crise tem desenvolvimento grande então assim isso é muito relativo pode acontecer agora no Brasil desenvolvimento econômico é muito difícil a gente acertar mas se tiver desenvolvimento econômico obviamente o salário não tem dúvida disso por isso também do Marcelo da Eco Rodovia entendemos que os atestados referidos na cláudula 6.3 da linha 5 e 6 do edital referente a participação de empreendimentos por importe e a computação de financiamento no longo prazo pode ser apresentados por empresa controladora da licitante nosso entendimento está correto? deixa eu dar uma olhada e por isso seria o seu custo operacionalmente menor que o trecho a ser construído eu até deixei para responder essa pergunta mais precisamente porque a gente pode detalhar a resposta mas resumidamente eu até falei que eu ia responder o pessoal de Perocu me xingou me xingou todo hoje a pergunta é a conta que você faz o número de veículo que tem na região em um local e em outro local você faz a conta e multiplica pelo valor da tarifa para ver se viabiliza então o valor eu tive hoje analisando eu tive muito tempo eu ia responder mais precisamente o número de veículo de 22 mil veículos nós temos 6 mil de veículo a pouco então a gente tem isso isso é possível tirarmos de estudo é possível tirar os dados mas eu vou responder ainda mais precisamente essa pergunta com mais detalhes Pauliço você ainda está pesquisando? Leandro de Paulo pelo local onde será a praça de pedágio observou que existem várias rotas alternativas de fogo de fogo para esse aumento de de tráfego bom aqui como essa pergunta também já foi feita em outras audiências quando você faz uma concessão se considera as possibilidades de rota de fuga e é mas normalmente toda concessão se aposta que a qualidade da rodovia é que garante que o usuário vá buscar rotas de fuga se elas existirem porque geralmente as vadas de fuga você tem uma estrada em condições piores de trato de qualidade uma distância maior e principalmente com a concessão plena com a concessão pura com a concessão onde o contratado depende da arrecadação inclusive para a sua remuneração é um incentivo importante que faz parte das concessões que ele tem que manter a sua rodovia em boas condições inclusive para atrair a traficabilidade e evitar as rotas de fuga as rotas de fuga são calculadas existem rotas de fuga esses dois pedágios não vai se não significa ele não secciona a avenida a a exigir existe rota de fuga para confins existem várias rotas de fuga e é considerado na conta da concessão as rotas de fuga e o concessionário se ele for inteligente vai disputar que ninguém vai fugir porque a escada dele é muito boa essa é a perspectiva então os rotas de fuga existem Ronaldo Pereira vamos agora a inscrição do microfone já acabou chegou todas as perguntas aqui por escrito aí quem for falar podia ser 3 minutos para cada um não é igual o gente está normalmente então o Anderley escrito ali já falou duas vezes para repetir hoje são 3 minutos para o Anderley e você e você boa noite boa tarde desculpa meu nome é Eduardo eu sou residente de Pedro Eubur eu queria complementar uma pergunta que eu fiz mais cedo eu queria entender porque que essa conta foi feita viabilizando também já essa estrada de Pedro Eubur que já está pronta e porque não foi feita essa conta apenas de Pedro Eubur para Sete Lagoas que é onde está realmente deficiente e eu acho também essa questão da concessão de 30 anos eu não acredito que o nosso país vai ficar 30 anos em crise acho que a gente já recuperou outras vezes e esse tempo eu acho um tempo muito longo de concessão poderia a gente teria que trabalhar com os custos pensando em redução de custos hoje a gente está vendo se a gente fizer isso do jeito que nós estamos caminhando vai ser mais um longo tempo de prejuízo eu só queria saber o que não foi feito realmente esse estudo de Pedro Eubur apenas para Sete Lagoas Pedro de Pedro Eubur do Belo Horizonte está perfeita a rodovia eu moro lá 38 anos nunca tive problema e é isso que eu queria saber olha o estudo é feito só que é viável a concessão que a gente apresenta que todos os estudos foram feitos inclusive o estudo de colocar a pedagem em frente colocar a pedagem nesse aeroporto colocar a pedagem depois do aeroporto tudo isso foi simulado o que a gente apresenta aqui é o final do estudo foi simulado e Pedro para Sete Lagoas colocar a pedagem ali não viabiliza a concessão as obras necessárias esse é o problema se não viabiliza então não há que nem fazer audiência pública não viabiliza uma pedagem 7 ou 8 reais não viabiliza e também normalmente as pessoas também a gente fala isso não é adequado não é o ideal do mundo mas a 040 está comprando pedagem sem limbo já estava duplicado pedagem igual 5,30 então é um motivo que e outro estudo que a gente fez que indicou que esses estudos que a gente fez em 3 meses ninguém sai da 040 para passar por aqui eu achava que passava o prefeito Maturzinho fala o prudente Moraes fala os estudos o próprio desenvolvimento econômico da região que tem essa quantidade de veículos não na pesquisa de gráfico não foi constatado gente saindo da BES 040 para vir para cá igual eu mesmo imaginava todos nós imaginávamos que isso estava ocorrendo próximo fala aí Vanderlei e depois o próximo escrito é o Caio 3 minutos não é isso podem contar aí excelentíssimo senhor secretário de fato respondendo a sua indagação ali nós não estamos em Pedro Leopoldo nós estamos em Minas Gerais e muito além de ser Pedro Leopoldense também sou mineiro e este lugar onde nós estamos pisando aqui é dos mineiros e sendo assim logo estou no meu lugar sim estou no meu lugar sim e de fato é muito bom se sentir em casa o senhor agora está em casa e aí quando se está em casa a gente acaba de fato tomando uma postura muito diferente de quando estamos num território talvez hostil porque ali tem pessoas que estão defendendo o seu direito e defendendo fazer valer a sua voz e a audiência pública apesar de ser consultiva aliás não deveria nem ter esse nome porque na verdade ela está sendo muito mais expositiva ela não está consultando a população porque senão seria levado em consideração aquilo que o povo está dizendo não queremos pagar pedágio e quem tem que fazer o investimento sim é o Estado é o poder público se não tem planejamento para fazê-lo dá vez a quem pode ter propostas que sejam viáveis e consigam fazê-lo porque é assim que cada empresário é assim que cada pessoa que está aqui faz com o seu orçamento planejamento seja de curto médio ou longo prazo e a questão é a seguinte estão inviabilizando e tornando menos atrativo o investimento nessa faixa do vetor norte porque você está tendo uma via como a 010 por exemplo que é totalmente funcional uma via que hoje atende aí os municípios de Vespasiano Lagoa Santa e que são municípios que hoje já tem atrativo econômico já são já recebem uma carga de investimento tanto do poder público quanto também de investimentos privados e aí essa faixa vai ficar ainda menos interessante como o estabelecimento de operários sim porque vai onerar vai aumentar custos e este custo com certeza ao ser oferido vai ser transferido para os contribuintes e para os consumidores sim e aí joga-se fora todo o PDBI todo o plano todos os planejamentos que dizia-se para fazer investimento no vetor norte e por isso prefeitos vereadores do vetor norte vamos desse eixo da 424 vamos sim nos unir para que exista investimento porque tem que ser feito porque daqui a pouco com certeza como foi dito aqui a MG10 que ela tem muito mais de 150 km de extensão e hoje ela também já estaria no planejamento também ela pode ser muito bem colocada como lote e fazer uma coisa mais ampla para que esse pedágio se tiver que existir ele tivesse um custo bem menor então é isso aí espero que seja levado em consideração isso boa tarde meu nome é o Caio sou morador de Pedro Leopoldo só gostaria de saber uma coisa que estudo exatamente foi realizado para poder fazer esse pedágio nessa rodovia porque como foi dito aqui pelo Eduardo nossa rodovia deu um trecho de Pedro Leopoldo a São José da Lava está em perfeito estado nós pagamos essa conta nas obras da Copa do Mundo de 2014 e agora nós vamos pagar novamente essa conta por uma estrada que já foi feita o que que o morador dessas regiões vai levar com isso porque por enquanto nós só estamos sendo prejudicados nós não queremos pagar esse pedágio só isso obrigado deixa eu aproveitar até para responder aqui um pouco o processo é importante que a gente sabe o processo de concessão no Brasil e no mundo ele vem sendo aperfeiçoado as primeiras concessões que fizeram foram feitas em 94 95 96 do Fernando Henrique você pega a Dutra todas elas ou mesmo as de 97 que foram de 2007 que foram feitas pelo Lula você fazia a duplicação da rodovia inteira antes exceção de 97 a Serra do Cafézal porque não conseguiu fazer você fazia o investimento e fazia a concessão esse modelo veio não é porque não tem investimento que você não faz a concessão é um período de concessão seja 25 20 30 ou mais anos exatamente o que você sabe que você quer garantir naquela via é uma via importante que você quer garantir nela a manutenção e a ampliação dos investimentos não dependendo do Estado e esse modelo vem sendo aperfeiçoado até 2007 tanto as concessões que foram ali como a primeira leva do Lula você não tinha previsão de investimentos significativos a partir de principalmente 2013 2012 nas concessões que a presidenta Dilma fez é que você começou a exigir investimento na rodovia e isso entrou no cálculo tarifário mas todas elas se for pegar por exemplo a DR-050 o trecho que vai ali do delta Guaraba até Cristalino Goiás você tinha um trecho inteiro lá por acaso em Minas Gerais que estava todo duplicado do Guaraba até a divisa ali com Goiás e não é por isso que ela ficou fora você tem que tratar a rodovia como um todo ou ela já está duplicada e aí você está fazendo a concessão para ampliar e fazer a conservação para um período longo ou ela tem um trecho que está bom mas você não vai excluir ele porque ela é uma rodovia como um todo então isso aqui não é uma exceção é uma regra você tem que tratar a rodovia como um todo e a rodovia vai ter trechos desiguais mas todos os usuários pagam por essa rodovia e não pelo que ela tem de imediato mas para manter a rodovia como um todo e com qualidade durante todo o período e garantir inclusive as ampliações o que não era feito nas concessões anteriores então aqui a gente tem um avanço e tem uma outra discussão ainda que é principalmente nos outros países que já estão mais avançados que concessão quem deve pagar por um serviço se é quem usa ou se são todos os cidadãos essa discussão aqui eu paguei por essa rodovia esses 20 quilômetros pagou quem mora lá em Pedro Leopoldo pagou quem mora lá em Montes Claros porque todo cidadão quando se joga no orçamento do estado paga todo mundo e não paga só quem é o usuário então esse investimento que é feito em cada rodovia ele não é feito com investimento como uma contribuição como um contributo com as taxas impostos dos moradores daquela localidade esse modelo vem sendo discutido se o serviço da disponibilidade da rodovia não tem que ser custeado pelo cidadão que está utilizando ela pelas empresas e pelo cidadão e não por todos os cidadãos do estado o tributo que se arrecada no estado como um todo em vez dele ir para uma determinada região que aí você está fazendo o cara lá do Jequietiã pagar por um investimento aqui que aqui às vezes tem uma capacidade de pagamento maior do que lá ele está pagando por esse investimento aqui igual quando é o estado que faz esse investimento isso não é mais correto você cobrar de quem está tendo esse benefício essa é outra discussão importante de ser feita eu acho que a segunda alternativa é mais justa e que os impostos tem que ser utilizados para outros serviços que sejam como educação saúde e infraestrutura ela tem uma capacidade de financiamento do usuário direto por isso que você paga uma conta diária uma conta de luz e não todo mundo paga ela agora é o Schmidt que vai falar o próximo qualquer é o Schmidt Maurício e Murilo boa tarde boa tarde pessoal eu fiz uma pergunta a respeito da competitividade porque as mesmas empresas que a gente tem instalada nesse trecho que são vários produtores de calcário a gente também tem em outras partes gerais a gente perde competitividade com isso se imagina que tem empresa que em uma ponta ela pega a matéria-prima na outra ponta ela trata essa matéria-prima ela faz isso todo dia ela faz isso com toda a produção que ela tem todos os caminhões que alimentam a planta então isso é bom não é só perda de competição você pode quebrar uma empresa com essa geração desse posto de frente bom você tem famílias que trafegam na região porque um parente morre em São José outro morre em Pedro Leopoldo isso faz todo o santo dia entendi a lógica entendi o raciocínio só não sei como é que fica a competitividade a atração de empresas lá para aquela região também é outra coisa que eu acho que vai ficar absurdamente prejudicada alguns prefeitos eu acho que não estou enxergando com esse viés mas tem outras cidades em Minas Gerais que vão com certeza fazer bom eu se eu fosse uma empresa querendo instalar certamente eu iria olhar o ônus que eu vou ter em função desses pedaços que vão ser instalados obviamente a gente olha com a ótica de quem está ali vendo aquele estado de rodovia há décadas e que cumpre bem o papel de escoamento de produção de ligação de funcionar as empresas também que estão ali instaladas abertas vão aumentar o salário das pessoas que vão morar naquela região bom quem vai aumentar o salário de quem vai morar na região as empresas que já vão ser prejudicadas com o escoamento da própria produção eu duvido bom esse é o questionamento se eu puder responder eu ver isso já tinha respondido não é o que acontece no Brasil e no Galinho aqui pode acontecer eu não aqui a economia pode acontecer que não tem nenhuma rodovia no Brasil concessionária que alguém quebrou o que tem impiedade pode acontecer pode que a economia é uma coisa que varia todos nós sabendo que a economia às vezes flutua mas os estudos que a gente tem não que entenda isso então é um pensamento seu que você acha que vai atrapalhar e os nossos economistas que estudaram acham que não vai atrapalhar não são ideias diferentes a pessoa que vai falar é o Lucas tá? ou o Nervlei se quiser se inscrever novamente ah beleza quero me inscrever novamente já me inscreve novamente boa tarde a todos foi feito alguns estudos anteriormente antes dessa questão da concessão de 424 a gestão anterior ela fez várias reformas de estradas vicinais onde não erou nenhuma delas foram concessionadas e também há alguns anos atrás foi feito o estudo do Rondonel que ligava Sete Lagoas a BR-140 a BR-3 e a BR-2002 saindo lá perto de na Venda esse estudo ele foi abandonado ou a MG-424 vai ser parte desse Rondonel ligando as regiões evitando assim o tráfego por Belo Horizonte também aumentando o tempo reduzindo o tempo de locomoção que a gente gasta o tempo que a gente gasta de perder o pôr do Belo Horizonte é alto e isso também vai ter um custo de piedade como que isso vai ficar esses projetos foram abandonados ou vão ser implementados no futuro os projetos principalmente do Anel Norte ele foi prorrogado foi suspenso porque o Estado não tem dinheiro para bancar além do pedágio 7 bilhões de reais em 30 anos o recurso o projeto era de primeiro mundo muito caro o projeto saia de Betim e passava por aqui não era para 424 era para resolver o problema do Anel do Viaje Belo Horizonte tinha o Anel Norte que passava ali o Anel Sul que pega Betim e sai na BR-040 no Anel Luz d'água e tinha o Anel Leste que de ônibus d'água sai lá no Rio de Sabará esse era o projeto que tem não foi abandonado esse projeto mas hoje não com a crise econômica com falta de recursos ele não está sendo colocado em pauta hoje porque não tem posição financeira para colocar Murilo todo mundo terminou o Anderê quer falar um minuto aqui ou não é bem é certo com ele tem mais alguém quer falar a primeira vez ficaram várias perguntas sem resposta durante essas audiências públicas inclusive nas que eu tive presente eu pude perceber que todos fizeram perguntas que ficaram aí para serem respondidos pelo site e isso acho que é uma questão que compromete até mesmo o conhecimento porque a Vossa Excelência em vários momentos acabou deixando evidente que isso é uma responsabilidade de quem estava participando na audiência pública procurar respostas eu penso que se é uma audiência pública e no caso ainda com esse caráter de ser consultiva já teriam que de fato vir mais preparados para dar as respostas de uma forma mais assertivas porque senão acho que estamos no lugar errado como já falei também eu penso que talvez as respostas que foram dadas aí pelos demais na mesa acabaram sendo muito mais elucidativas do que a do próprio secretário então não estou questionando a capacidade de gestão mas pelo menos a argumentação acho que a gente teria que melhorar nisso aí para dar as respostas que a gente precisa mas a questão é a seguinte aquilo que foi colocado aqui é totalmente procedente porque em vários momentos os prefeitos da região colocaram necessidade de algumas intervenções inclusive de obras de arte que não estão sendo apontadas no escopo aí dos projetos então essa no ponto anel por exemplo que eu também levantei esse questionamento em Matosinhos é uma delas se você já está prevendo que esse projeto ele não foi abandonado então por que as interseções viárias já não estão sendo previstas aí no escopo do projeto porque se você prever já é um gasto a menos futuramente que você vai ter na hora de executar a nova obra e a outra questão que a gente percebe também por exemplo nós temos a extensão inteira toda a extensão da 424 51 quilômetros dentro deste trecho como já foi colocado aqui já que não é utilizado por pessoas que vêm da 040 ou de outras vias então quer dizer que de fato vamos estar estabelecendo uma nova modalidade agora de arrecadação que é arrecadar só de quem está numa mesma área colurbada dentro de uma mesma via dentro de um mesmo eixo viário então olha pra vocês verem se estão dizendo o próprio secretário disse que isso não vai ser distribuído o ônibus vai ser distribuído por quem usa a via então serão só os municípios que compõem a 424 então quer dizer que assim como as outras vias que foram colocadas como exemplo aqui que são vias de extensões muito maiores por exemplo a 050 que tem quase 400 quilômetros e onde de um pedágio para o outro se tem uma média de 80 quilômetros entre os pedágios aqui nós vamos ter em um trecho de 51 quilômetros dois pedágios inviabilizando tudo isso que já foi colocado aqui inclusive a vida é de nós que vamos ficar com este ônibus aí obrigado então 50 quilômetros em um trecho de 50 quilômetros vou fazer um esclarecimento aqui porque ficou parecendo que não há tráfego da 040 sentido de seta agosto desculpa porque às vezes é esclarecimento esclarecimento o que foi os estudos revelaram é que o tráfego que acontece vindo da 040 no sentido de seta agosto não foi aumentado como os prefeitos se imaginavam quando foi instalado o pedágio em Capimbranco então só para ficar com exemplo claro se viam desciam 30 veículos da 040 e 10 continuavam para cá vinham para Sede Lagoas para e 20 desciam a 040 isso continuou da mesma forma a partir da do 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 pedágio da 040 o que acontece é isso o que a gente imagina é que uma das dificultadoras que a pessoa prefere descer da 040 e pegar o anel é pelas condições atuais da 434 que exige os gargalos em mantuzinhos em prudente morais enquanto chega e perdeu o ponto realmente a pessoa passa a entrar numa pista duplicada só para ficar claro então o que é esse e lá na questão da emigre 050 realmente o pedágio é a cada 50 km só que o pedágio lá é 5 e 80 é isso só para colocar 5 e 80 aqui nós vamos fazer os 50 o mesmo 50 km em atualmente 6 e 30 o valor desse ou seja a pessoa que vai até matuzinho 6 e 40 6 e 40 não vamos pensar é uma garantia a concessão não pode ser vista hoje vamos ela foi estudada essa concessão já foi estudada em 2007 o governo do estado estudou 14 lotes de concessões em todas em todo o estado de Minas Gerais um dele é da 424 e com certeza se eu pegasse aquele estudo de lá e fosse aplicá-lo agora o valor de pedágio ia ser mais alto porque em 2013 14 para a Copa do Mundo contou-se com o recurso do BNDES possibilitou a readequação do NG424 até o NG800 a questão é essa hoje não temos mais o valor do BNDES para a aplicação e a proposta de concessão para que serve o IPVA mesmo? o IPVA distribuído para os municípios essa discussão nós já fizemos eu queria a pergunta do IPVA é dividido 40% do município 40% do estado fundo do CERA fundeve né do CERA do CERA do CERA do CERA o dinheiro que tem do investimento a discussão é o seguinte a gente sabe que o recurso do estado eu posso revisar que 300 não tem recurso hoje para investir pode algum dia pode a outra coisa o ralo é grande a outra coisa é elogiar a MG 050 de pedágio eu não conhecia o que está acontecendo lá desculpa eu não vou ficar tudo não é o assunto aqui politicamente foi colocado na audiência na IPVA defendendo uma concessão que não existia obra na PPV que é difícil nós temos dificuldades jurídicas sérias com ela então eu acho que elogio a isso pelo menos o estado nós não estamos satisfeitos com as nascentes as obras estão sendo prorrogadas 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 agora que começou o trevo de passos então lá é uma concessão muito difícil a gente espera se for o caso de fazer na 424 que não tenha esses problemas que a gente já aprendeu contratos mais bem escritos para que a gente possa não ter tanta divergência igual a MG 050 ok agora o Sidney com ele a gente cerra a fala de perguntas aqui tá fantástico pessoal meu nome é Sidney moro em Sousa da Lapa trabalho na ECA eu vi você apresentando um slide que tem um aporte para nossa cidade da Lapa do tocante ao ISS você já tem um montante previsto desse número porque a gente não fala de rodas de fogo em rodas alternativas muitos desses veículos vão circular por São de la Lapa e pegar essas rodas alternativas se não para fugir de pedágio para você saber se esse valor ISS vai comportar esse curso não sei mas é dividir mostra lá porque é dividir por quilombo a gente não fez essa conta por cidade mas ela é fácil de fazer quantos quilombo a estrada passa são 50 quilombo quantos quilombo acaba o município o ISS a arrecadação inteira 5% dos municípios proporcionais que o longo passa no município então não é difícil fazer essa conta que a gente falou lá volta lá em 10 anos 109 milhões em 30 anos então é agora fazer essa conta proporcional em quantos quantos dividir para 6 municípios é isso dividir dividir para 6 por exemplo você vai ver proporcional 10 mil dá aproximadamente 16 milhões então se você vai fazer essa conta ela não é difícil e outra coisa porque muitas vezes o município o ISS é 2% a maioria é 5 então normalmente toda concessão quando você faz o município já aumenta para 5 e ali está considerado 5 gente eu queria agradecer a presença de todos eu queria alguma pergunta mais para você eu queria agradecer a presença de todos em serão e nossas audiências públicas são 4 que a gente fez fizemos lá em Certa Goa fizemos em Maduzinhos ontem hoje em Pedro o povo foi muito difícil a discussão lá porque a gente aqui a gente não peraí estou falando a gente não conseguiu falar não conseguiu apresentar diferente vem daqui que todo mundo pode falar todo mundo escutou e a gente apresentar então eu queria agradecer a presença de todos e encerrar a audiência um abraço a todos isso mesmo não conseguiu dar resposta não é graças não é não você falou que é que é que é não não é o senhor que está consobrando de alguém só que é que é que é que é que é